mas vamos para o que interessa vamos para os exercícios eu vou selecionar alguns que eu acho que são interessantes da gente fazer e discutir juntos e eu não vou fazer todos os exercícios mas eu separei alguns aqui antes da aula peguei a lista e falei não, acho que é legal fazer alguns com eles e aí o restante que alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa vocês podem ir perguntando durante a aula e certamente a gente vai acabar um pouco mais cedo eu fico à disposição para tirar dúvida peraí que chegou agora duas mensagens para mim aqui um pouco grandes deixa eu só ler para responder da Michelle e da Mayara Michelle tá, professor você fez exercício 1 e o 2 de uma lista e 2 dessa lista que está mostrando agora porém confundiu o número delas na aula anterior o exercício 2 da lista 2 você marcou como sendo da lista 3 da lista anterior tá, Michelle obrigado por avisar, eu não percebi essa confusão tá, a gente está se não me engança é a lista vamos ver, 3, 2, tá eu estou chamando a lista 3, né mas é a lista 2 acho que foi isso então, né Michelle está chamando minha atenção aí espero não ter atrapalhado tanto a vida de vocês por fim a Mayara comentou aqui aqueles exercícios que estão notinhas são todos para o mês que vem são todos para o mês que vem o quanto antes entregar melhor mas o prazo final é 12 de maio viu Mayara e as aulas vão seguir no mesmo padrão tá bom início da aula eu gosto de fazer as revisões e depois continuar com o conteúdo certo agora aula de revisão eu não faço uma aula só para revisão não tem não tem nem programada e eu não faço tá geralmente não faço porque não dá tempo tá geralmente chega no fim do semestre antes da prova eu ainda estou correndo atrás do conteúdo é por isso então prosseguindo aqui Mayara e Michelle tudo bem acho que li aqui tentei responder os comentários de vocês tá aí não e não corrigi nenhum trabalho e nem vou corrigir tão cedo estou atolado de coisa aí para fazer eu vou acabar corrigindo esses trabalhos mais perto da data final de entrega tá eu vou ter uma semana pelo menos para corrigir e aí quando eu lançar eu vou lançar as notas já finais tá eu só vou lançar a nota fechada trabalho mais prova vai ser a nota final tá já estou avisando vocês também aí obrigado Mayara por outra Mayara né Silva te perguntou é isso aí é nem olhei quem enviou quem não enviou vou deixar isso mais para maio mesmo um montão de coisa antes por fazer aqui e aí quando eu lançar a nota vai ser a nota final somar os oito pontos da prova os dois pontos de trabalho e lançar seu dez bem redondo bonito lá tá se você fez tudo direitinho é isso aí prosseguindo exercício 4 o valor à vista de um veículo é 55 mil reais pra atrair clientes o vendedor concorda em vender esse veículo esse carro por 40% do valor à vista como sendo a entrada mais um único pagamento após quatro meses tá se forem cobrados juros compostos de 3% ao mês qual o valor desse pagamento adicional né esse pagamento complementar não é adicional né eu não sei se alguém tentou fazer esse mas é é relativamente simples né eu coloquei aqui porque vale a pena a discussão eu acho que sempre que possível sempre que for possível você pode dar uma ilustrada no problema né então a gente sabe que o carro inteiro ele custa 55 mil né mas o vendedor concordou em fazer 40% dele à vista e os outros 60% ele vai receber depois de 4 meses é isso 4 meses 4 meses beleza então a primeira a primeira pergunta que eu faço pra vocês é quanto que o cidadão deu de entrada aqui qual foi o valor de entrada bom foi 40% de 55 mil concorda 40% a gente sabe que é 0,4 ou 0,40 como faz de 55 mil é vezes né vezes 55 mil alguém fez essa continha aí acho que dá 22 né 22 mil isso a Ana Vitória mandou aí 22 mil é isso mesmo tá tentando fazer de cabeça aqui mas fico mais confiante quando vem uma resposta assim a Ana Vitória fez e bateu 22 mil foi a entrada tá beleza então tudo é 55 mil a pessoa foi lá e deu 55 ou melhor dos 55 mil ela deu 22 de entrada portanto qual seria a diferença se ela fosse pagar hoje né no mesmo dia tô te dando um cheque de 22 mil e vou fazer uma transferência de 33 mil né é o que ficaria faltando se ela fosse pagar no mesmo dia 33 mil é o que ficou faltando pra entrar aqui tá bom mas a pessoa não pagou ela vai deixar um prazo aqui de 4 meses pra pagar e nesses 4 meses a taxa de juros vai ser 3% ao mês tá bom que é igual a 0,03 a pergunta que você faz é esses 33 mil vão se tornar quanto depois que passar esses 4 meses né então a gente tem que aplicar claro a fórmula do montante aqui capital 1 mais a taxa elevado ao prazo e nesse contexto nosso aqui o capital seria esses 33 mil que estão entrando a taxa e o prazo a gente conhece eles já estão na mesma unidade né ao mês e mês então não precisa fazer nenhuma conversão extra então basta basicamente substituir os dados 1 mais a taxa elevado ao prazo que são 4 meses tá 33 mil que multiplica 1,03 elevado à quarta potência tá fiz a soma já não preciso mais do parênteses se quiser manter também não tem problema nenhum e aqui você tira que o esse montante aí é um outro valor alguém fez essa continha 33 mil vezes 1,03 elevando a quarta potência tô chegando aqui em 37 mil 141 reais e 79 centavos né vou aproximar com duas casas decimais então 37 mil 141 reais e 79 centavos mais alguém chegou nesse valor aí a gente acabou de ver que foi os 37 mil vou anotar aqui 141 reais e 79 centavos maravilhosa Vitória muito obrigado logo a pergunta que ele fez né qual foi o valor total qual o valor total do pagamento bom o total é igual a entrada que ele deu né os 22 mil mas essa parcela corrigida que você acabou de calcular aí 37 mil 141 reais e 79 centavos então aí você pode completar a soma vai dar o que aí 59 né 59 mil 141 reais e 79 centavos maravilha Vitória mais uma vez obrigado o Marcelo fez um comentário aqui não consigo consigo ou não consigo você está perguntando se consegue fazer né fazer direto consegue qual conta essa aqui Marcelo a do montante consegue na HP você vai fazer assim claro acho que talvez seja mais fácil fazer essa aqui né acho que é mais apropriado fazer essa aqui na HP até aí dá pra fazer na mão de cabeça fica chato a partir daqui então vamos colocar HP aqui dá 33 mil enter né até aí tudo bem enter aí você clica 1.03 é não tem que começar pela potência é o contrário deixa eu tirar esse 33 aqui tem que começar pela potência faz primeiro a potência faz assim 1.03 enter aí você faz elevado a quarta potência né 4 fazendo em preto aqui 4 aí tecla y elevado a x não não vai caber aí depois você põe 33 mil esse que está embaixo e clica em multiplicar tá então no fim das contas eu vou tirar tudo aqui pra ficar numa ordem mais corretinha mais bonitinha de ver 33 mil e tecla vezes faz aí Marcelo pra ver se funciona tá na HP na 12C tá veja se funcionou aí funcionou né perfeito então acho que aqui ó tinha a resposta vamos conferir errei errei ou acertei errei né na verdade eu calculei o valor total do pagamento ele quer saber o valor do pagamento da parcela né inclusive tá calculado aqui também né não tá não tá errado só tá mal interpretado se a gente ler desde o começo a frase né eu peguei e grifei aqui o correto seria se forem cobrados juros de 3% ao mês qual será o valor desse pagamento né então ele fala ele se refere ao aqui ó 40% de entrada mais um único pagamento né um único pagamento então eu confundi esse valor desse pagamento como o total né um único pagamento então poderia parar aqui já claro no total do bolso do cidadão vai sair quase 60 mil reais mas o valor aqui ó inclusive eu coloquei total né tá certo total mas é o do pagamento pronto colocar entre atos assim extra né porque ele deu uma entrada perfeito então tinha acabado já aqui eu acabei alongando um pouco o exercício sem necessidade né tivesse lido direito né eu foquei aqui na verdade o pagamento o valor desse pagamento tá mais simples do que do que eu fiz então aqui eu vou limpar só pra não tá errado não tá a pessoa pagou aquilo que a gente calculou em rosa mesmo mas a pergunta era com relação a parcela final já é é Laís faria diferença beleza já entendeu aí né maravilha a Laura testou acho que na calculadora funcionou né perfeito a minha HP tá aqui mas tá enfiada numa gaveta mas essas continhas assim eu ainda lembro de cabeça senão eu pego ela e confiro mas é isso já é pessoal vamos prosseguir fazer mais alguns exercícios aí assim a gente vai aquecendo nosso 4 né vamos fazer o 5 vou perguntar enquanto eu tô copiando aqui exercício 4 tudo bem pra vocês a interpretação a resolução a gente acabou de fazer aqui tudo em ordem tranquilos certos casos é melhor fazer um esboço um desenhozinho bem trivial assim pra pra passar essa linha de cima aqui veio extra né era do exercício 4 e aqui vou apagar o nosso rapidinho um capital de 500 reais foi aplicado a juros simples por 3 meses então vamos lá a gente já pode começar a leitura fazendo a anotação dos dados né o capital é de 500 reais o juros simples foi então 3 meses a juros simples tá meses 3 meses e uma taxa de juros simples de 4% ao mês então tudo isso aqui capitalização simples tá daqui vai sair um certo montante simples capitalização simples jóia e aí o montante que sai daí ele vai aplicar por 2 meses a juros compostos a uma taxa de 5% ao mês então esse montante vai sair será aplicado o juros composto por um prazo de 2 meses e uma taxa de 5% ao mês as taxas já é bom a gente escrever na forma decimal né unitária porque é assim que a gente entra nas equações mesma coisa no outro ali no anterior né é um dos critérios que a gente vai usar pra resolver antes de resolver sempre a taxa na forma unitária tá agora tá né e a taxa e o prazo estão na mesma unidade de tempo sim se não você convertia só lembrando aqui então que nesse caso aqui é capitalização composta tá vendo então esse aqui é um problema misto tá é um problema de capitalização mista né um trecho foi feito a capitalização simples e outro a capitalização composta então vamos resolver a capitalização simples primeiro o montante simples a gente viu hoje né 1 mais a taxa que multiplica o prazo tá então a gente pode substituindo os dados aí capital é 500 a taxa é 4% né ou 4 centésimos e o prazo são 3 meses dentro do parênteses aí aqui você não tem muito problema pra ver que vai dar 0,12 1 1 mais 0,12 bom deixa eu até escrever aqui vai fazer passo a passo pra não não gerar confusão e finalmente você pode juntar dentro do parênteses 1 mais 0,12 dá 1,12 né então o valor do capital vai dar quanto 500 vezes 1 500 10% 560 né alguém fez essa pontinha 560 560 da minha capitalização composta do meu investimento é igual ao montante da capitalização 5 que a gente acabou de calcular aqui tá então agora na capitalização composta a gente sabe que o montante é dado por capital multiplica 1 mais a taxa elevado ao prazo nesse caso o nosso capital é o valor de saída aqui o montante anterior 560 1 mais a taxa que agora a nova taxa é 5% 5 centésimos 0,05 elevado ao prazo e o prazo são dois meses elevado ao quadrado tudo isso aqui é 560 que multiplica 1,05 ao quadrado e aí é só calcular tá bom vamos calcular 560 que multiplica 1,05 ao quadrado 617 reais e 40 centavos alguém mais chegou aí então ao final das duas aplicações o valor que a gente tem de montante final é 617 reais e 40 centavos bateu aí Laís maravilha Pedro Pedro fala professor mas nós encontramos o montante isso o montante é o montante da capitalização composta né que é a segunda aplicação então a gente tem aqui ó primeira aplicação e segunda aplicação ele tá perguntando ao final da segunda aplicação da segunda aplicação o montante obtido foi de quanto então o montante obtido foi ao final da segunda aplicação 617 tá o detalhe é que na segunda aplicação o capital de entrada dela aqui é o montante da primeira aplicação então só isso aí tudo bem Pedro Marques é exercício 5 né se não me engano isso exercício 5 tá ali tem resposta não bateu né a maravilha Pedro ótimo pessoal o exercício 5 como é que foi aí pra vocês acompanharem tudo bem enquete no ar deu pra acompanhar tem alguma dúvida sim se acompanhou não se tiver alguma dúvida algum problema e caso você clique no não pode mandar sua dúvida se quiser escrever um comentário eu tô aqui exatamente o montante da primeira aplicação vira o capital da segunda perfeito então é isso já deu aqui 20 segundos eu vou vou encerrar bom fico feliz porque a grande maioria sim acompanhou entendeu fez bateu o mesmo resultado fez errou mas já conferiu já conseguiu entender onde errou e alguns poucos falaram que não tô à disposição explicar o que Bianca que ponto especificamente aqui no exercício 5 se quiser eu vou repassar com vocês ali de cabo a rabo tá então ali diz que tem uma aplicação de 500 reais a juros simples então foi o que eu fiz primeiro a primeira aplicação de 500 reais a juros simples por 3 meses é 4% 4% ao mês de taxa de juros e aí ele vai obter um certo valor de montante aí ele fala assim o montante obtido dessa primeira aplicação foi reaplicado agora a juros compostos que é o que eu fiz em verde por 2 meses é uma taxa de 5% ao mês então ao final dessa segunda aplicação juros compostos qual o montante obtido então a gente trabalhou com a primeira aplicação viu quanto que ela gerou depois de 4 meses ela gera 560 reais aí a pessoa sacou pegou esses 560 reais e fez uma nova aplicação só que é juros compostos juros compostos o montante responde dessa forma e o valor que eu vou aplicar é exatamente o que eu obtive na primeira o meu capital é os 560 reais a taxa e o prazo do segundo investimento foram dados estão aqui o prazo vale 2 e a taxa vale 5% 5 centésimos bom realizando o cálculo a gente tem a obtenção do valor novamente se você estiver usando uma calculadora financeira uma HP 12C aqui o ideal é fazer 1.05 enter não sei se é o seu caso tá Bianca mas só pra relembrar como é que faz a coisa enter elevado ao quadrado então 2 y elevado a x 560 e multiplica beleza maravilha o Marcelo bateu Bianca repassei tá qualquer coisa você dá um alô aí se funcionou pra você pegou a ideia por nada ah beleza Renato não tô me perguntando se esses exercícios são do trabalho do dia 15 de maio esses exercícios são da aula da semana passada e o prazo final do trabalho não é 15 de maio é 12 de maio tá mas o trabalho 2 o trabalho 2 que deve ser entregue no dia 15 de maio 12 de maio olhando aqui 12 de maio tem questões assim de capitalização composta juro composto multante composto todo esse tipo de coisa não são as mesmas questões mas são questões semelhantes em alguns casos bem parecidas tá bom fizemos o 4 5 vou pular o 6 depois a gente faz se precisar eu separei aqui o 7 nas minhas anotações aqui cortou um pedacinho do porcento ali mas eu acho que dá pra gente seguir a partir daqui 7 qual o valor do capital que aplicada a taxa de juros compostos 10% ao ano gera um montante de 6.655 reais ao final de 3 anos né ele dá a resposta aqui vamos apagar depois a gente olha então vamos fazer a leitura aqui juntos rapidinho ele quer saber qual o valor do capital então não sei qual é o valor do capital mas eu sei que esse capital vai ficar aplicado a uma taxa de juros de 10% ao ano ao ano e vai gerar um montante de 6.655 reais ao final de um prazo de 3 anos a pergunta é qual é o capital lembrando que é juros compostos então você vai usar as fórmulas de montante composto juros compostos eu vou dar 5 minutinhos talvez menos né vocês conseguem fazer em menos de 5 minutos essa questão tá e aí eu volto pra gente corrigir caso alguém tenha algum comentário alguma dúvida pode mandar no bate-papo que eu estou aqui com vocês só vou ficar em silêncio pra vocês resolverem então mas no fim das contas é usar aqui é basicamente né substituir os dados aí tô aqui com vocês 8 horas e 4 minutos a gente confere essa resolução tá bom tô aqui com vocês qualquer coisa é só chamar no chat tá tchau 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 maravilha pessoal tá quase na hora o enquete tá você já terminou o exercício 7 sim ou não um minutinho aí pra gente conferir e já prosseguimos tá já terminou marca sim quem não terminou marca não tá tá eu vou se inscrever aqui a enquete acho que a maioria tá meio devagar né a enquete que hoje é a hora que a gente finaliza ou tentar inicializar a enquete ela tá demorando bem inclusive acho que travou aqui agora não destravou três quartos de vocês já terminou o exercício na peleira beleza batista tinha feito essa pergunta da calculadora porque o resultado é um pouquinho diferente tá deve ser alguma coisa na precisão da calculadora mas a gente confere isso aí pode fazer junto tá bom tá na hora vamos ver como é que fica isso e ainda tem tempo na primeira hora ainda tem tempo a gente fazer uma coisa essa enquete tá bem lenta mesmo espero que a tela esteja normal pra vocês aí então vou substituir os dados tá substituindo os dados aqui no lugar do capital na verdade a gente vai melhor se a gente conhece o montante né então no lugar do montante eu vou pôr 6.655 no lugar do capital fica C mesmo que a gente não conhece o capital mas a taxa a gente conhece eu não transformei mas é 0,10 ou 0,1 na forma unitária ao ano como tá em ano também aqui beleza podemos continuar então é 0,1 ou 0,10 aí foi seu critério elevado ao prazo 3 anos bom então aqui a gente vai ter o que 6.600 6.655 capital que multiplica 1,10 ou 1,1 não tem problema nenhum ao cubo ao cubo tá bem é pra valor o capital a gente pega esse 1,1 multiplicando e passa ele dividindo aí o capital fica sozinho aí eu vou ter 6.655 dividido né então o capital nada mais é do que esse 6.655 dividido por 1,10 ou 1,1 ao cubo aí você tem que fazer a continha e ver quanto é que dá vários fizeram já mandaram uns com precisão um pouco maior outros com precisão um pouco menor vamos ver aqui na minha quanto é que dá nunca fiz isso nesse aplicativo dividido por 1,10 1,10 agora sim elevado ao cubo 5.000 cravado 5.000 cravado muita gente mandou 5.000 é isso aí então a gente obteve 5.000 agora não sei se quem não obteve fez e bateu 5.000 aí então a resposta de fato é 5.000 tá é a nossa é a nossa resposta para esse exercício quem está com a calculadora financeira HP por exemplo vou deixar a dica aqui faz primeiro a parte de baixo 1.10 ou 1.1 enter na científica eu não vou dar a dica porque eu acabei de fazer na minha científica na tela ainda em tempo real aí você põe 3 faz a potência y vai te dar um resultado aí você põe 6.655 divide só que se você olhar para o que está escrito aqui quem usa a financeira vai saber de cara que na verdade está escrito 1,10 1,10 ao cubo dividido por 6.655 que é justamente o inverso eu quero o contrário disso não quero isso então você vai inverter você tem uma tecla na rola da financeira que é 1 dividido por x aqui inverte quando você aperta essa tecla no fim ele faz essa inversão aqui para você e aí tem que dar 5.000 tá aí o Guilherme mandou um comentário aqui meio meio grande vou bateu aí né Laura maravilha a respeito das instituições instituições financeiras que usam taxas aí quebradas ou coisa que a gente acabou de ver que aproximações foi o comentário do Guilherme o grosso do comentário né Guilherme aproximações mesmo que seja uma casa decimal faz diferença quando você aplica na sua taxa de juros por exemplo se arredondar ou não arredondar vai fazer diferença no resultado final e a pergunta é se eu sei se elas utilizam os valores simplificados ou o valor cheio correto né olha eu não sei a primeira resposta mais correta seria essa mas o pouco de contato que eu tenho que eu conheço de pessoas da área de contabilidade de instituições financeiras mas não o banco a política institucional sempre que vai fazer uma simulação de seguro ou de financiamento ou de investimento de capitalização utiliza certinho tá se o banco tá pagando 0,98% ao mês vai usar 0,98% nas contas Guilherme beleza faz certinho esse arredondamento acaba como você mesmo comentou inflacionando ou deflacionando o problema não é correto correto se foi contratado 0,96% ao mês usar 0,96% o tempo todo maravilhosa a hora funcionou perfeito o único detalhe viu Guilherme pra gente passar pro exercício 8 fiz o 6 o 7 vou fazer o 8 é que a gente tem nas instituições financeiras o que é muito comum também tem uma taxa de juros X 1,99% ao mês e tem outros encargos o pessoal passa seguro passa taxa de administração passa um monte de coisa e o correto pra você fazer o cálculo mesmo a equivalência correta o pessoal usa o CET que é o custo efetivo total vocês devem conhecer isso aí já ouviram falar e aí muda muda o valor da taxa de juros aumenta você tem a taxa de juros e tem o custo efetivo total que é sempre maior que a taxa de juros porque a gente está acrescentando seguros taxas de corretagem taxas de outras que vão além da mera taxa de juros contratada tá bom mas ainda assim nesse caso o correto o que se faz é utilizar o valor com todas as decimais que são contratadas que acabou ficando acordado ali tá bom pessoal vamos prosseguir eu quero fazer esses dois exercícios pra encerrar basicamente tá olha aí tá bom agora ficou certinho oito e nove e vocês veem aqui lá na lista né entre o sete que a gente acabou de fazer e o oito tem toda essa parte aqui dos critérios né linear e exponencial beleza então todos esses exercícios que vem depois são de critério linear e exponencial tudo na mesma toada tá ou é linear ou é exponencial os dois primeiros já tratam um de linear outro de exponencial ou vice-versa e o restante né o mesmo tema só varia os valores então vamos fazer o oito e nove antes do intervalo pelo menos o oito né e aí depois do intervalo vai ficar livre pra vocês resolverem tirarem dúvida ou né a gente trocar uma ideia mas o que era esse exercício então oito o investidor aplicou cinquenta mil reais a juros compostos então a gente já viu que o capital é cinquenta mil reais juros compostos de vinte e cinco por cento ao ano então a taxa de juros é vinte e cinco por cento ao ano aqui você já pode até passar né pra forma unitária pra não ter que depois voltar por um prazo aí de três anos e dez meses aqui é que você tá vendo aqui a coisa ficou feia né três anos e dez meses tá bom segundo o critério exponencial o montante composto dessa aplicação será de conta perfeito então a gente tem que encontrar o montante né usando o critério exponencial perfeito ótimo o detalhe qual é sempre qualquer exercício antes de começar você pergunta bom a tua taxa de juros tá na forma unitária tá não tava né mas a gente já transformou segundo a unidade da taxa ao ano é a mesma do prazo bom o prazo tá quebrado em ano e meses ah não tá o que você faz transforma o prazo bota o prazo inteiro em anos tá então a gente vai fazer essa conversão agora veja três tá aqui o prazo né vamos converter três anos vocês concordam comigo e dez meses a gente tem que escrever tudo como ano então eu já tenho a parte inteira não sei se você concorda eu posso trocar esse por um mais aqui ó três anos mais dez meses não é isso três anos cheios inteiros mais dez meses o que o nosso trabalho é converter de dez meses pra ano a gente faz a conversão aqui mês ano tá então um ano tem doze meses ah o Otávio Becker já mandou aí 3.83 vamos conferir aqui dez meses claro tem menos de um ano né tem x aí você resolve multiplica em cruz aí e vai obter o valor do x vamos colocar ele mais ou menos aqui assim ó a gente multiplica aqui multiplicando vai ficar 12x 10 vezes 1 é 10 né então x nada mais é do que 10 dividido por 12 aí você puxa a calculadora 10 dividido por 12 ó que bonito deu uma dízima periódica né 0,833333 e vai embora agora a gente vai cair no problema do levantado pelo Guilherme né não é taxa de justo mas é prazo como é que eu escrevo isso aí bom é uma pra você lembrar ó 0,8 se for parar com duas casas decimais realmente né 33333 aqui vai parar na segunda decimal é 83 tá bom quem quiser pode até usar 83 pra ver mas a gente tá vendo que não é 83 né o número mesmo é 0,833333 pra lembrar vocês uma dízima e a gente põe a barrinha em cima do elemento que se repete né do período por isso chama dízima periódica que é o período então o ideal aqui vamos só reescrever né vamos voltar pra cá então a gente tem aqui o prazo 3 anos 3,83 uma barrinha em cima do 3 833333 é uma dízima periódica tá anos anos ora pelo critério exponencial basta pegar né o critério é basicamente a mesma coisa é como se ignore que tem uma vírgula e põe a vírgula na potência aqui a b né ou o prazo tanto faz então no nosso caso o capital é de 50 mil tá anotado ali em cima 1 mais a taxa que é 0,25 tá anotado ali também elevado ao prazo que é 3,83 barrinha quem quiser fazer com 3,83 pode fazer mas era justamente aquela discussão que eu tava tendo com o Guilherme mais cedo quanto mais 3 você colocar aqui mais perfeito vai ser a sua resposta porque a gente sabe que não é 0,83 né anos anos vamos fazer a continha bom antes de fazer vamos montar direito né então M dá pra colocar aqui 50 mil que multiplica 1,25 elevado 3,83 por a barrinha aqui em cima só pra lembrar que vai embora né na calculadora é bom de ver isso quer ver ó tem um detalhe aqui ó eu vou pegar 50 mil vou multiplicar por 1,25 elevado ó vou botar 3,83 ó deu esse resultado tá vendo aí ó usando duas casas decimais 100 mil né 100 mil mais um 3 olha o que vai acontecer ó mais um ó você vê que quanto mais 3 eu vou colocando menos vai interferir no resultado porque claro é uma decimal lá na frente tá chega uma hora que você vê que não vai mais mudar a segunda casa decimal ali ó não interessa quantos 3 você põe tá bom então é aí que você para a hora que a segunda casa decimal para de mexer parou de mexer pra parar de pôr 3 tá nesse caso que é uma dízima e você tem essa potência na mão essa calculadora disponível tá então 100 mil 576 reais e 87 centavos essa é a aproximação para duas casas decimais 100 mil 576 reais 87 centavos e aqui a gente encerra tá faltando 5 ah então por isso é por isso na verdade tá ali né dá pra ver aqui 1,2 tá ótimo vamos refazer não tem problema não obrigado quem chamou a minha atenção foi Murilo obrigado Murilo Nascimento vamos lá deixa eu voltar aqui então vamos colocar 1,25 aqui opa 28 não 25 perfeito agora sim né Murilo agora vai lá 1,83 a ideia é a mesma né claro mudou o valor lá deixa eu até apagar aqui já mas se colocar mais uma decimal mudou de novo mudou de novo mudou mudou já tá na terceira decimal ó parou de mudar né a gente trabalha com um real até a segunda casa decimal então o valor correto obrigado Murilo é 75 mil 272 reais e 85 centavos tá difícil eu queria fazer o exercício 8 e o 9 mas esse 8 aqui é tão simples que tá tá me dando trabalho né primeiro Murilo acabou de me corrigir eu pus 1,2 era 1,25 e agora eu corrigi o 1,2 para 1,25 e a potência ao invés de eu colocar 3,83 3,3,3 eu pus 1,83 quem chamou agora a atenção foi o Dimitri né isso Dimitri obrigado ai cara faz direito tá estranho né porque o resultado tá dando menor eu tava estranhando também na hora que eu anotei lá tinha dado 100 mil na outra agora eu aumentei para 1,25 3,83 ai muito bem olha aí pronto 117 arrumo de novo aí presta atenção Pedro 117 mil 613 e 83 duas casas decimais tá bom comentário aqui só deixa eu ver no caso Ana Vitória né no caso iremos fazer a regra de 3 apenas se for para encontrar o montante ou se fosse para outra opção também acho que entendeu né tá vendo o baseado deixa eu se passar mais uma isso a gente tá falando do tempo aqui né Ana Vitória eu fiz a regra de 3 para encontrar o prazo geralmente a gente usa o critério linear exponencial quando o prazo é quebrado então geralmente vai ter um prazo misto aí ano e mês aí você passa tudo para ano aí junta aqui com esse ano beleza e aí o último Guilherme comentou que o exercício tá com resposta errada vamos lá conferir certo não 117 613 e 83 não bateu eu é que tinha feito o o expoente errado né primeiro eu fiz a base né 1.20 não 1.25 aí arrumei a base certa e pus a potência errada ao invés de 3.83 eu pus 1.83 mas tá certa a resposta aqui Guilherme Medeiros tudo bem? tudo bom mostrar né por enquanto é isso né tá na hora do intervalo eu não vou fazer o 9 não a gente faz os 20 minutinhos de intervalo senão eu vou acabar avançando demais vai que eu erro de novo o expoente né fica difícil então 9.45 a gente retoma faz o 9 se for preciso faz mais um ou outra e aí fica o tempo para a gente tirar dúvida trocar ideia quem tiver sem dúvida vai dispensar tá bom? então espera aqui a pouco no segundo link beleza? Mayara deixa eu ler olha só esse comentário aqui vezes 3.83 não elevado a 3.83 Mayara na potência aqui tá aqui elevado tá elevado a 3.83 a pontinha tá aqui se quiser olhar ficou na tela agora que eu li tá bom? beleza pessoal então até daqui a pouco a gente se vê no segundo segundo link tá bom? tá bom?